O milagre das bodas de Caná Visto dessa maneira, a intervenção de Cristo adquire áreas de bondade e graça. Imagine você iniciar seu casamento com a lembrança de que o bolo da festa acabou e que as pessoas não ficaram satisfeitas com a recepção oferecida pelos anfitrões. Certamente, incidentes assim manchariam a sua festa, pois foi justamente isso que Jesus evitou, que as más lembranças manchassem a festa do jovem casal. E aqui há uma clara mensagem. Cristo tem interesse em nosso casamento, em nossa família. Ele pode resolver os dilemas que incomodam as famílias e aos casais. Enquanto que com o primeiro sinal Jesus Cristo envia um recado aos casais e às famílias, como incidente da purificação do templo, Jesus envia um recado aos líderes religiosos. Não façam da vida religiosa um pretexto para negócios e comércio. Não negociem a fé das pessoas, diz Jesus Cristo. O verso 25 mostra o lado psicólogo de Jesus Cristo. Ele conhece a natureza humana. Aqui há um recado precioso. Jesus, Deus, conhece a você e a mim. E porque nos conhece, quer estar ao nosso lado, a fim de nos tornar vitoriosos. Quer estar ao nosso lado, a fim de que a nossa fé nele seja cada vez mais fortalecida. Que o Senhor acompanhe você no dia de hoje. Música Música Amém.